Lui Lui Eletrônicos, tudo o que você precisa para seu computador, notebook, acessórios, acessórios para celulares e também celulares. Só na Lui Lui Eletrônicos você paga e parcela tudo nos cartões de crédito sem juros. Lui Lui Eletrônicos, tudo em eletroeletrônicos aqui em Jaú. Lui Lui Eletrônicos fica no Shopping Popular, telefone 3621 5708. As melhores marcas, os melhores preços, a melhor equipe para te atender. Lui Lui Eletrônicos, Jaú.